Depois, criar públicos personalizados para campanhas, ou retargeting, que é em quase todas as plataformas, ou podemos dizer em todas as principais, eu posso criar grupos de pessoas para reimpactar com anúncios. Depois há algumas características diferentes entre cada plataforma, mas são mais ou menos parecidas. Pessoas que interagiram com a conta da rede social, Facebook ou Instagram, mas podia ser de outra, podia ser Pinterest, Twitter, LinkedIn, etc. Mas coloquei aqui o exemplo do Meta. Portanto, toda a gente que está a interagir com a conta da Facebook ou Instagram pode e deve ser alvo de uma campanha, porque está ali a gravitar em torno da minha marca. E já conhece a marca, não é? Viu determinada porcentagem de um vídeo ou de um conjunto de vídeos da minha conta. Então, já conhece a marca. Normalmente, uma organização, genericamente, há quatro objetivos, como a arte digital. Notoriedade, o mais elementar, a interação, portanto, vemos aqui a interação, notoriedade, o tráfego para o site e a conversão, que é a venda, neste caso. Portanto, à medida que os objetivos elementares são cumpridos, facilita os seguintes.